De doze vagões pra marcar o compasso, pois eu vou cantar. Quero dez máquinas de concreto. Porque não gosto de violino, zino, 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 zino. Quero um discurso do Nero, para fazer contraponto, ponto. Tudo num acorde só, só berrando feito um cavalo. Doze motocicletas no lugar do contrabaixo. E na hora do breque, e na hora do breque, e na hora do breque, um belo arroz de Coca-Cola. Que cola! Aí a censura chega e diz, arroz é feio. A imagem, arroz é feio. Aquelas tardes de cafezinho, Deus me perdoe, com a censura, pra poder a gravadora salvar a coisa, e pra você também. Arroto é feio. Dona Maria Joana era o nome da censura. Arroto é feio. Mas Dona Maria Joana... Tempa, não, você é um moço educado, que a sociedade de São Paulo guarda, você vai botar arroz na música. Falei, mas a senhora tá censurando agora. Não, não tô censurando. Não tô, tô dizendo a você que arroz é feio. Não, então eu vou pedir desculpa, senhora, e vou botar arroz na música. Não, não, não pode, porque é feio. Isso uma hora, até que, olha a merda que ficou. E na hora do breque... Parece um menino de escola, o colégio de Dona Frizia cantando para o papai. E na hora do breque... E na hora do breque... O menininho de gravata todo... E na hora do breque um belo assopro de Coca-Cola... Que cola, assopro não cola porra nenhuma. Isso. Fabiá. Fabiá. Rapi. Capi. 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 Play. Capi. Pier. Ele é uma pessoa que está compondo na passagem de som, entendeu? Então isso nele é muito forte e ele está praticamente a todo momento criando, né? Acho que no final da década de 60, começo dos anos 70, ele já tinha feito uma orquestra só com enceradeiras, com uma série de coisas, instrumentos não convencionais, né? Os jogos de armar do Tom, eu lembro que quando a gente teve as primeiras reuniões para fazer o disco, foi engraçado porque eu saí com o Tom para comprar enceradeiras que a gente ia usar. A gente foi também numa marcenaria para captar também ruídos desse tipo. É muito interessante, essa maneira com que ele trabalhou os ruídos, as coisas dos motores, das buzinas, de todas aquelas coisas, Esses instrumentos acabaram meio que mixando legal até com a sonoridade do disco, né? O Brasil verde bate no Brasil amarelo O Brasil verde fode no Brasil amarelo O Brasil verde quer foder o amarelo O Brasil verde quer foder o amarelo O Brasil verde fode fode e derruba o amarelo O Brasil verde massacra o Brasil amarelo O Brasil verde é amarelo E o Le Monde, Le Monde, Le Monde, Monde Vibração e vibração Essa busca de um estilo muito peculiar dele, pintou até depois da época da Tropicália, nos discos posteriores dele, acho que isso foi acentuando. Ele continuou com uma busca muito assim, mas acho que foi amadurecendo esse lado de ligar essas pontas das raízes mais arcaicas dele com a coisa mais experimental, mais estranha e tal. Eu tenho que ir lá e inventar alguma coisa que os outros não fazem, porque o que os outros sabem fazer e sabem cantar, eu não sei nem fazer nem cantar. É esse meu problema. E então eu tenho que inventar pequenos abridores de garrafa, pequenos clipes, eu tenho que fazer uma pequena invenção cada vez que eu considero a ideia digna de se transformar em música. Música 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 Finalmente alguém documentou, é por isso que eu não gosto de falar antes que passarinho que canta muito caga no ninho, mas finalmente alguém comentou o que acontece na Europa para mostrar. É, sei lá, eu não posso contar que quem gaba o toco é a coruja e elogiu em boca própria é Vito Pério, então só o Júnior e o rebanho de vagabundo do Rio de Janeiro. Música Música Essa aqui é a banda mais amada do Brasil. Música 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 Bom, agora eu vou andar como o Ragazzi Italiani. Música 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 É mesmo. Música Começa a conversar com uma moça e uma perna vai para lá. Música Os colhões não cabem dentro das pernas. Música Resolveram me hospedar luxuosamente, como se deve hospedar uma pessoa de respeito. Não seja mais moleque como vocês. Resolveram me hospedar. A Baiana, o Cardinale, o Cardinale. Cris, 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 Tom Zé, Tom Zé. A troca do cachorro do meu truco tem uma importância muito grande. É muito legal, é uma experiência muito grande. Por conta da responsabilidade que você tem em relação ao festival. Você tem uma visão muito grande desse festival. O mundo todo sabe desse festival. O mundo inteiro reconhece esse festival. É um dos poucos festivais que o mundo inteiro tem notícia. E principalmente no Brasil, que é o nosso país, você tem uma respeitabilidade muito grande. de contar um pouco o truco do meu truco do meu truco. É, more bass, for all. Bass. Para todos. Está bom para você? Não sei, alguma coisa está estranha. Para você está tudo bem? Então vamos embora, vamos embora. Vamos rolar. Ave Maria, galera. Oi, Luiz. Oi, esse cara. Oi, Luiz. Agora baixou aqui a voz, Luiz. Baixou o monitor. É, my voice, please. More. In my monitor. Alô, ok? Ah. Alô, ok? Ah. Ok, som. Augusta, que saudade. Ok. Ok. Olha, Luiz, quando começam esses ensaios, a voz vem e volta, vem e volta. É melhor perguntar se o cara sabe mexer mesmo na mesa, ou se o cara que mexe na mesa não vê. Porque aí já não é mais profissionalismo isso. Bota a voz. Na hora que a gente vai cantar, não tem mais a voz. A voz da Cris está muito alta aqui também. E a voz do Jaca está muito alta para mim. Passou o nago, então. Vamos ver como ele está lá. Ui. Seguindo. Estira. Um, três, quatro. Um, dois, 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 três.